Olá a todos! Cá estamos nós, novamente, ao Loja Colecionar. Hoje vai-vos apresentar o Harry Potter de pijama com o seu manto da invisibilidade. E ele andava a diabolar pelos corretores e até a biblioteca a descobrir os segredos. Agora vamos lá ver se ele se escapa ao Flinch e à sua malvada gata e não é apanhado nos corredores de Hogwarts. Magnífico esse Harry Potter. Lindo. Mágico, não vou achar. Que tal? Sabem qual é o preço? R$ 11,99 na Loja Colecionar. Agora, até o final deste mês, aproveitem. É um preço fabuloso. Muito breve.